Quem nos trouxe a pergunta foi Nilson Nascimento. Ele pergunta assim, tenho quase 40 parcelas pagas no Itaú, 1,48%. Não consigo fazer nada. Seu Nilson, infelizmente a taxa de juros do seu contrato está baixíssima, tá? Então por isso não consegue realmente algum tipo de renovação. Seja refinanciamento, o Banco Itaú não tem essa taxa para refinanciar porque a taxa precisa ser igual ou menor. E também os outros bancos não tem taxa abaixo de 1,48% para conseguir fazer a sua portabilidade, tá certo? Próxima pergunta quem nos trouxe foi a Dulce Helena Geraldo. Boa tarde, eu sou pensionista da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu recebo no Banco do Brasil, ele fica com todo o meu salário, me ajuda. Dona Dulce Helena, precisa verificar quais são os empréstimos que a senhora tem porque assim, por lei pode comprometer no caso, acredito que Prefeitura de São Paulo deva ser a mesma regra, 35% do salário, tá? A maioria dos órgãos está com este percentual permitido por lei. Porém, se a senhora tiver crédito pessoal junto ao banco, aí realmente vai descontar da sua conta. Então, por isso que muitas pessoas acontecem essa situação, tá? Recebe o pagamento, vem descontado em folha. Depois, tem os empréstimos pessoais que foi feito juntamente com o banco e desconta da conta. A minha orientação para a senhora é tentar uma renovação junto ao Banco do Brasil para tentar diminuir aí essa questão dos descontos, tá certo?